Alguém me disse que você falou E acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim E ao telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Joga pra cima e vem Tem nada a ver Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me apedreja Se venta em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Sei que você pensa em mim Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai um dia pode voltar Se quem vai um dia pode voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serem mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder E é necessário saber perder E já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Um sim é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Diz aí Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E o meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até que alguém ocupe o seu lugar Sem que você pense em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Na palma da mão Na palma Tchau Tchau O grito de quem tá feliz Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Canta comigo, vem Não se esconda, telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai na casa de um amigo Coisa assim Que eu já polei Um programa Para a gente sair Entre um soflete e outro Beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas Para um bar martineiro Que eu quero ter com você E quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir E diga que vai dormir A sua amiga é natural E que seus pais Não leve a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Assim Eu quero é ter você Pra mim E quem tá feliz É um grito aí Aô Três jornadas Bom também Queim Eu quero é ter você Queim